Olá a todos, a todas as pessoas que nos acompanham, muito bom dia. Estamos aí no segundo dia do, desculpa, é o terceiro já, terceiro e último dia do 25º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEM, Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu sou o professor Alexis, professor do Departamento de Artes Plásticas da Escola Guinhar, aqui em Belo Horizonte, e estamos eu e a estudante Fernanda Midori aí na operação técnica dessas lives que estão sendo transmitidas pelo canal oficial da Escola Guinhar no YouTube. Fernanda, muito bom dia, você quer se apresentar aí, pessoal? Bom dia, Alexis, bom dia, gente, espero que todos estejam bem, que a gente tenha uma ótima apresentação. Obrigado, Fernanda, pelo apoio aí. Quem está aqui hoje com a gente no trabalho, na tarefa de tradução e interpretação de libras, são a Kátia. Kátia já acompanha um estudante que temos, que é o usuário de língua de sinais na Escola Guinhar. Muito obrigado, viu, Kátia? E aí nos bastidores, revezando com a Kátia, está a Suelen também, técnico de libras. E aí, como costumeiramente a gente faz, uma vez que elas estão apresentadas, para ela ganhar campo de visão aqui na tela de apresentação, eu vou suprimir o nome dela pela apresentação. Bom dia, viu, Kátia? Obrigado aí. Pois então, dizendo a vocês que nós estamos compondo com essa mesa a programação do 25º Seminário de Pesquisa e Extensão, para quem, para aqueles que queiram conhecer a programação completa do seminário, e centenas de atividades, tanto presenciais quanto virtuais, em todas as unidades dos 16 municípios onde a UENG se faz presente nos Estados Unidos Gerais, está aí na tela para vocês o endereço, o end.br, barra 25, ifem Seminário, ifem Pesquisa, ifem Extensão Semitivo. Por lá, vocês têm acesso à programação completa de todas as unidades. E de uma forma mais específica, no site da Escola Guinhar, que é o end.br, barra Guinhar. Guinhar se escreve da forma que vocês estão vendo aí, de VINARC, vocês vão conhecer as atividades que estão acontecendo aí na nossa unidade. Pois então, nessa ocasião, nós teremos essa mesa redonda intitulada ARC, Curadoria e Ativismos, essa mesa coordenada pelo professor Ricardo Macedo. Professor Ricardo Macedo, é professor da Escola Guinhar e na Fundação de Arte de Ouro Preto. Doutor pela Escola de Artes e Belas Artes da UFMG. Participa de exposições, entre elas, Patrimônio Vivo, Cultura e Tradição, do CCBBH, em 2023. Exposição Conceptual Comics, no Edition in Certains, na França, em 2020. Exposição Arteli BR, Dade, provavelmente não estou pronunciando corretamente, Ricardo, eu vou me ajudar aí. Uma exposição entre Grécia e Belo Horizonte, em 2018. Integrante do Grupo de Pesquisa e Coletivo, o LEVE Laboratório de Estudos e Vivências da Espacialidade, PesquisoEMOS, Estudo em Pesquisoanálise e da Imagem e Variações. Então, chamar aqui para a gente o professor Ricardo. Muito bom dia, Ricardo. Olá, Alexis. Bom dia. Bom dia a quem estiver aí nos assistindo, colegas, professores, amigos. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Palavra está contigo agora. Ricardo, estou aqui nos bastidores, qualquer coisa é só chamar a gente aqui. Bom? Então, queria agradecer primeiramente o convite que me foi feito para mediar essa mesa com queridos, amigos, colegas. Nós vamos ter aqui hoje a presença da Mestra Maria Clara Rocha, do Dr. Reginaldo Cardoso e do Dr. Mariano Plautal. Cada um de vocês vai ter 30 minutos para realizar a sua fala. Evidentemente, eu vou apresentar a cada um de vocês no início, os protocolos curriculares. Mas esse tempo de 30 minutos, eu vou ser bem taxativo em relação a ele, porque logo em seguida nós vamos ter uma outra mesa. Então, vamos ter 30 minutos para cada um de vocês. E, ao final das três falas, nós vamos ter 15 minutos para perguntas do público. Para sermos bem didáticos, é interessante que a gente possa aqui resumir um pouquinho assim do que seria as problemáticas e qual o intuito dessa conversa nós vamos tecer aqui entre os três participantes. Então, qual seria o papel da curadoria nos diálogos que atualmente vem mantendo com os artistas dissidentes? Quais posturas a curadoria e a crítica de arte vem assumindo frente aos novos desafios propostos pelas falas da diferença? O que o ativismo em arte vem instaurando e alterando no mundo das artes visuais? Essas e outras questões serão debatidas nessa mesa redonda e, junto ao público presente, esperamos instigar, estimular a construção de um diálogo. Esperamos a participação de vocês ao final. Sem mais delongas, eu vou passar a fala para a Maria Clara. Em seguida, nós teremos, caso ele já esteja presente, o doutor Mariano Clautal, que é da Universidade da Amazônia. Caso ele não esteja ainda a tempo aqui conosco, nós vamos fazer uma modificação e o doutor Reginaldo Cardi que irá fazer a sua fala enquanto Mariano não vem. Maria Clara Rocha tem pensado criticamente a arte dentro do ativismo e seus impactos comunitários e políticos em uma pesquisa de doutoramento na Goldsmith University. É graduada em literatura e artes visuais na Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, na UENG, e pós-graduada em artes plásticas e contemporaneidade pela mesma universidade, na Escola Guignard, em 2012. Concluiu seu mestrado em artes visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2013. Tem trabalhado atualmente na área de curadoria e consultoria de arte e educação desde 2013, orientando e acompanhando artistas e construindo diferentes tipos de experiências com exposições de arte no Brasil e no Reino Unido. Atualmente é pesquisadora no Observatório da Universidade Cultural e no projeto Counter Field, da Goldsmith University of London. Maria Clara, me passo a palavra. E lembrando que você tem 30 minutos. Bom dia a todos e a todas e a todes. gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, para bater um papo sobre esse assunto que me é muito caro. Eu queria começar falando um pouquinho de como que eu vejo a curadoria. A curadoria, dentro de uma trajetória que eu fui construindo a partir de pesquisa e a partir também de experiências curatoriais, que não passam só pela construção de exposição, comecei a entender a curadoria como uma área de conhecimento que interage e agrega com todos os problemas e com todas as questões que fazem parte do entorno da arte, não necessariamente lida somente com a arte, mas aquilo que está também no entorno da arte em si. Diante disso, eu me interesso pela curadoria a partir de um conhecimento curatorial. Fiz parte, dentro da Goldsmiths, que é a universidade onde eu desenvolvo meu doutorado hoje, de um programa que chama exatamente isso, Curatorial Knowledge, que é um programa dirigido pela Eriti Rugoff, e ela discute a curadoria a partir dessa perspectiva, de um conhecimento, conhecimento curatorial. e para mim isso é muito interessante, porque quando ela discute isso, ela traz para nós uma curadoria que não se restringe apenas ao fazer exposições, mas a construir, mas a partir de uma construção e acompanhamento de um trabalho prático dos artistas, e a partir também de uma pesquisa e de uma construção para um processo de engajamento com o público. E aí, esse processo de engajamento ele vai tanto dentro de um contexto daquilo que está no entorno, quanto em todas as problemáticas que passam pela arte contemporânea. Neste caso, o curador e a curadora não apenas com... eles não interagem com a arte, não apenas com aqueles que escolhem um projeto e colocam um assunto junto, mas como aqueles que conhecem e estabelecem um diálogo com a pesquisa proposta pelo artista e pelos temas que estão sendo explorados dentro daquela prática, dessa prática artística, no caso. Hoje em dia, a palavra curador está supervalorizada. Existem curadores e curadoras de quase tudo, curador de vinho, curador de imã de geladeira, curadores de roupa de bebê, de vitrine, curadores de queijos especiais, ou seja, existe curador para todos os tipos e todos os gostos. Mas, nesse caso, quando nós discutimos a curadoria em arte, a partir dessa perspectiva do conhecimento curatorial, me interesse olhar para a curadoria como uma presença mesmo, que não é única, que não é essencial, que não exerce nenhuma hierarquia dentro daquele projeto que está sendo proposto, mas que é uma presença que compõe aquele contexto, aquele contexto em que ela está inserida. De maneira desierarquizada, é uma presença e uma forma de entender a mais, ou seja, mais um elemento dentro daquele contexto de um projeto específico. Então, diante disso, eu considero o curador e a curadora como parte de um movimento em que ele está inserido, seja uma exposição, ou um evento, ou uma experimentação artística, um conceito específico que está sendo desenvolvido, um grupo de pesquisa, entre outros. E aí, hoje, como a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como seria, então, essa interação dos curadores com o ativismo, com essa arte ativista, eu queria falar um pouquinho também desses processos sobre o guarda-chuva da arte ativista, que estão espalhados pelo mundo todo com diferentes perspectivas dentro da arte contemporânea e da história da arte. Nas minhas pesquisas, eu interagi muito com os textos do Charles Asher e do Bradley, e eles falam muito a respeito desse assunto a partir de uma arte que tem uma proposta de mudança social. E essa arte que tem uma proposta de mudança social é que foi contextualizada como arte ativista. Ela pode ser constituída por muitos movimentos diferentes, abrangendo uma gama de artistas, coletivos de artistas, organizações. Eu me interesso muito pelas comunidades artísticas que vêm se desenvolvendo nos últimos anos, as propostas que são coletivas, mas que não são apenas coletivos de arte, mas são propostas que interagem com a comunidade. esses projetos são muito comuns no Reino Unido e eles são menos valorizados do que as propostas de arte dos museus e das galerias. Mas acho que no momento atual em que a gente está percebendo uma necessidade de construção mais colaborativa, esses projetos têm ganhado muita visibilidade e respeito dentro do contexto da arte. E eu tenho interessado por eles justamente porque eu parto desse lugar, desse lugar de uma pessoa que vem da comunidade e aí eu percebo a importância desse trabalho, dessa experiência que eu tive na minha adolescência e infância para ser quem eu sou hoje. Então, eu acredito que qualquer proposta de mudança tem que estar na base. Se ela não estiver na base, ela não faz sentido nenhum. E aí, nesse sentido, como eu estava mencionando com vocês, dentro dessas pesquisas desenvolvidas, eu encontro com o Boris Grois, que é uma pessoa que também tem esse desejo de definir o que é o ativismo artístico e ele discute isso a partir da ideia de que o ativismo artístico é como a capacidade da arte de funcionar como uma arena e meio para protestos políticos e ativismo social. Ou seja, a proposta da arte está ser um meio, não necessariamente um fim, mas um meio para que isso aconteça. Os ativismos artísticos não se relacionam apenas com o mundo da arte. Eles interagem com diversas outras camadas da sociedade e é por isso que ele se torna tão interessante. as pessoas ativistas da arte elas não querem apenas criticar o sistema artístico ou condições políticas e sociais gerais sobre as quais esse sistema funciona. Em vez disso, elas querem mudar essas condições através do emprego da arte. Não tanto dentro do sistema artístico, mas fora dele, na realidade em si. Por exemplo, ativistas artísticos tentam mudar as condições de vida em áreas economicamente subdesenvolvidas, levantar preocupações ecológicas, oferecer acesso à cultura e à educação, discutir temáticas em torno da colonização e de situações de imigração, a experiência da mulher na arte, principalmente daquelas mulheres que cuidam, melhorar as condições das pessoas que trabalham em instituições artísticas e outras causas sociais e políticas. Então, nesse sentido, muitas vezes o ativismo artístico não consiste em fazer a arte para protestar ou ganhar poder. Principalmente, trata-se de artistas alinhados a outras campanhas e movimentos sociais. O momento político atual, juntamente com as crises que fazem parte do cotidiano contemporâneo, tem provocado tanto os artistas quanto curadores, quanto intelectuais e teóricos da arte a situarem-se para corresponder e resistir às injustiças sociais e ao abuso de poder. Essa nova forma de produção social e artística dialogam com perspectivas mais críticas e radicalmente engajadas tanto na luta feminista quanto na luta LGBTQIA+, na luta antirracista, anticapitalista, antipatriarcal, todas essas lutas que são tão importantes no mundo de hoje. E aí, a gente pode pensar no ativismo como uma forma de protesto, uma ocupação territorial, movimentos da sociedade civil, ativismo na internet, ativismo comunitário, ativismo pedagógico e ativismo poético. Muitos tipos diferentes de ativismo como social, político, econômico, artístico e ambiental apresentam o desejo de fazer mudanças na sociedade em direção a um bem maior que se busca, que seja atingido. Em geral, os atos conscientes influenciam as configurações sociais, políticas e democráticas. Nesse sentido, eu gostaria de refletir aqui sobre a conexão entre os conceitos da ética do cuidado e a prática das ações artísticas ativistas comunitárias. Uma coisa que é muito presente dentro desse contexto é que a ética do cuidado nasce a partir de uma resposta à vida precária, à camada de manipulação e ansiedade, medo e as lacunas do sistema social, alguns projetos começaram a pensar em aplicar a ética do cuidado na prática e, a partir daí, surge um objetivo de proporcionar um crescimento e fortalecimento do indivíduo e do coletivo. Mas o que é a ética do cuidado? Vamos entendê-la aqui. A ética do cuidado é uma teoria que parte de um movimento feminista que propõe pensar o cuidado a partir de uma perspectiva social e política, para além do cuidado que está normalmente associado à vida familiar e ao âmbito da amizade. E também a questão apenas do sistema de saúde, por exemplo, que é onde a gente associa o cuidado ao sistema de saúde, ao sistema das ações sociais, ao sistema de assistência social. Mas, nesse caso, quando o movimento feminista começa a discutir a ética do cuidado, e aí eu estou usando a referência da Virginia Held, que é uma pessoa que está falando disso com bastante propriedade, ele pega esse assunto e ele traz para uma questão política e social dentro de uma perspectiva mais ampliada. e aí por que fazer isso? Para questionar, questionar a participação da ética do cuidado como uma oposição às teorias liberais que estão presentes dentro do nosso sistema econômico capitalista atualmente. O nosso sistema liberal, ele exclui uma camada da sociedade que não é capitalizada, vamos dizer assim. nesse sentido, mulheres que são mães, pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças, entre outros desvalorizados pelo mercado liberal, todas essas pessoas elas são excluídas porque elas não correspondem ao que eles chamam de ideal liberal, que é como se o sujeito fosse um sujeito indivíduo e aí completamente não dependesse de mais nada, de mais ninguém dentro daquele sistema, ele é um indivíduo em isolamento que consegue se realizar e navegar socialmente por ele ser livre, né? E aí a gente vai perceber que isso não é uma verdade, então quando a ética do cuidado ela decide discutir essas questões a partir de uma perspectiva mais econômica, social e política é justamente para isso, é para desconstruir esse conceito que é um conceito que não é verdadeiro. O cuidado é um projeto de longo prazo e requer investimento de energia e de tempo. O cuidado exige disponibilidade emocional, por isso quando se discute o cuidar é mais fácil associar o cuidado a família e amigos, né? Que são essas relações mais próximas. No entanto, a teoria da ética do cuidado baseia-se na ideia dos seres como relacionais, opondo-se a essas teorias morais dominantes que são as que a gente vive hoje que são baseadas em indivíduos autossuficientes e independentes. Então, nesse caso, a Virginia Held que é essa que eu comentei anteriormente defende que existe a ilusão de que a sociedade é composta por indivíduos livres, iguais e independentes. Isso é uma ilusão porque não é um fato. Quando a gente pensa nesses indivíduos a partir dessa perspectiva exclui-se toda aquela outra camada que eu havia comentado anteriormente, a criança não é livre e independente, a mãe mulher ela não pode ser independente, a pessoa com deficiência, o idoso que já não está produzindo mais, mas ele também não é tão livre e independente assim, então você vai percebendo que existem várias pessoas dentro de uma sociedade que não está incluído dentro do modelo que a gente perpetua hoje. E aí tem alguma coisa errada, a ideia central por trás do surgimento da teoria da ética do cuidado está além da autossuficiência imposta pelo capitalismo e pode ser intencionalmente conectada com a experiência do campo da arte que busca emancipar os indivíduos e coletivamente criar espaços de novas formas de pensar o mundo. Os valores centrais da ética do cuidado são a sensibilidade, a empatia, a capacidade de resposta e a aceitação de responsabilidades, como podem ser elementos de questionamento do mercado e do liberalismo. Neste caso, quando se pensa a partir desses valores, a ética do cuidado na verdade propõe para que as políticas sociais, as políticas econômicas sejam regidas a partir desses valores, que são valores de uma responsabilização que não seja somente a alguns indivíduos da sociedade pelo cuidado, mas para todos. É como se houvesse um desejo de que todo mundo assumisse essa responsabilidade do cuidar e não só necessariamente algumas instituições ou alguns sujeitos, que a gente sabe bem que na nossa sociedade alguns sujeitos são delegados a essa função, porque é uma função que exige tempo e exige dedicação, e aí esses sujeitos que são delegados a isso ficam sobrecarregados, porque outros sujeitos não querem se relacionar com isso. A ideia dessa teoria é que todos os sujeitos sejam autorresponsáveis por esse sistema, que é um sistema que não é sozinho, é um sistema interconectado. O ativismo artístico pode ser definido como atividades políticas paralelas às estruturas políticas institucionalizadas. Então, diante disso, o artista ou artista teórico ou teórica, curador ou curadora, entre outros, que se propõe a trabalhar a partir de uma perspectiva da ética do cuidado, pode ser considerado uma pessoa ativista que questiona o sistema e pratica o cuidado como uma forma de protesto à políticas da tirania atual. Como, por exemplo, eu trouxe o trabalho de uma artista que o nome dela é Rubiane Maia e eu venho acompanhando o trabalho dela como curadora desde 2015. Essa artista, ela foi convidada por uma instituição. Ela mora entre Londres e entre Folkestone, no Reino Unido, que é uma cidade litorânea no sudeste da Inglaterra, e Espírito Santo, aqui no Brasil. A Rubiane, ela desenvolveu uma pesquisa para um espaço de arte que se chama Live Art, Agency Development Agency, e esse projeto é, na verdade, um espaço dedicado a Live Art em Londres e é um dos poucos no mundo que se dedicam exclusivamente à arte da performance. Então, eles têm todo um sistema que lida com conhecimento da performance, então tem uma biblioteca grande, e eles atuam também com reflexão e apoiam os artistas performance. E aí, eles convidaram a Rubiane para falar, participar de uma residência artística onde eles propuseram para ela reimaginar o cuidar. E a Rubiane é uma artista pesquisadora, mãe heterossexual, e aí ela decidiu fazer um questionamento a respeito do cuidar. Ela vem se dedicando a essa experiência do cuidar mais próximo, cuidar de outro indivíduo, porque a gente cuida o tempo todo, a gente cuida da nossa casa, a gente cuida da gente mesma, mas cuidar de outro indivíduo que necessita da gente para sobreviver, e aí ela traz isso como uma experiência de exaustão. E essa experiência de exaustão é importante também, porque quando a gente está cansada, a gente consegue expressar de alguma forma as nossas necessidades. E aí ela traz esses questionamentos. Então, o trabalho que ela desenvolveu nessa residência foi um trabalho muito simples, mas na minha opinião de muita potência, porque ela criou um texto que ela faz 200 perguntas sobre cuidado. E essas 200 perguntas são muito interessantes porque elas tocam de uma certa proporção numa ferida, porque se a gente se coloca no lugar de tentar respondê-las ou pelo menos refletir um pouquinho sobre cada uma delas, a gente percebe que tem muitas lacunas. e aí eu vou mostrar um pouquinho dessas perguntas para vocês, só para vocês perceberem um pouco o... Eu não sei se vocês vão conseguir ler o texto, mas eu vou ler rapidamente algumas delas. Claro que eu não vou ler as 200, porque são muitas perguntas, mas eu convido vocês a visitar o site. Eu não sei como a gente pode compartilhar o site também, mas depois a gente compartilha para conhecer tanto o trabalho, ler o texto que ela desenvolveu e ler um pouco sobre as perguntas que ela levanta. Vou ler algumas só para a título de curiosidade, tá? O que é o cuidado? O que é não... como você se relaciona com a palavra cuidado? Você recebeu cuidado na sua infância? Você recebe cuidado na sua vida adulta? Como você acha que será cuidado na sua velhice? Quem foi a pessoa que mais cuidou de você em toda a sua vida? Receber cuidado é um direito ou um privilégio? de quem é a responsabilidade de cuidar? Quem deveria cuidar de você? Cuidar é natural? Cuidar é cultural? O trabalho de cuidar é invisível? Se é visível, onde você o vê? Onde você não vê o cuidado? Todo mundo nasce sabendo cuidar? O cuidado é humano? O cuidado é naturalmente maternal? Cuidar é um trabalho? Dá vontade de continuar lendo? Porque são perguntas muito interessantes. E aí eu vou fechar essa conversa com esse trabalho e com essa reflexão e eu proponho que vocês tenham a oportunidade de pensar e refletir um pouco sobre essas perguntas e vamos conversando. agradecemos a fala da Maria Clara questões importantíssimas relacionadas a uma maneira bem específica de pensar as relações dentro do cenário curatorial e principalmente as relações com quem estabelece um desvio ou uma diferença dentro do cenário curatorial. Lembrando que a palavra dissidente ela vem no caso artistas dissidentes vem do texturgo Garcia Canclini antropólogo e pensando justamente essa questão do desvio e da criação de protocolos dentro do sistema da arte que viabilizam uma outra postura frente às práticas artísticas e uma coisa também que é interessante a gente pontuar a partir da fala da Maria Clara é que para que essas relações de cuidado a gente pode lembrar muito bem a idade de si do Michel Foucault mas evidentemente ela está falando de um outro lugar essa questão do cuidado ela está muito atrelada a um prolongamento das relações então a gente tem uma duração específica algo assim que os artistas que trabalham com arte ativista e que trabalham com comunidades artistas resistentes e insistentes tem para si muito a ideia de que é necessário que as relações elas se prolonguem é necessário não só que nós visitemos as comunidades os grupos para que isso depois se transforme em uma imagem a ser publicada a ser postada nas galerias mas que essa relação ela tenha um prolongamento tenha uma duração que ela não seja uma relação de dois três dias ou de dois três meses nesse sentido as ideias pautadas aqui pela Maria Clara do cuidado elas se encaixam como uma ferramenta queria algumas outras questões aqui para pontuar em relação a tua fala mas eu vou deixar para o final da live lembrando que vamos ter ao fim das três falas 15 minutos para que as pessoas possam fazer suas perguntas vamos abrir agora para o Reginaldo o doutor Reginaldo Cardoso Reginaldo deixa eu abrir aqui o doutor Reginaldo vai falar sobre uma exposição em específico sua fala intitulada precisamos falar sobre o homem a maior exposição fotográfica de todos os tempos 503 fotografias de 68 países assim diz a capa do catálogo fotográfico que acompanhou a exposição na família na família do homem Reginaldo teórico da fotografia está ligado aos grupos de pesquisa principalmente a um lab na UFRJ tem textos publicados livros pensa a imagem dentro de um campo expandido em relação tanto a fotografia quanto as artes visuais Reginaldo lembrando que você vai ter 30 minutos para expor aqui suas reflexões e ao fim disso eu estou com a tarefa em glória aqui de chamar atenção para vocês em relação a esse tempo acho que logo em seguida a gente vai ter uma outra mesa então passo a palavra para para você seja bem-vindo e mais uma vez obrigado pelo aceito do convite ok já estão me ouvindo bem então claro então bom dia para todos eu queria primeiro agradecer o convite de ter sido chamado para participar dessa mesa e no mesmo momento que apareceu esse convite eu fiquei pensando sobre ele eu fiquei diante de um grande problema o primeiro deles era como lidar tratar esses três temas arte artivismo e curadoria e eu fiquei pensando em como desenvolver isso e eu achei esse objeto que tinha me chamado a atenção um pouco antes do começo da pandemia e motivos vários eu tive que deixar ele de lado e no momento que também apareceu esse convite eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o antropoceno que tem a ver com o desastre crime de Mariana etc então eu fiquei pensando nesse objeto e esse objeto é a exposição que se chama The Family of Men A Família do Homem daí o título dessa fala precisamos falar sobre a família do homem e é claro que eu pego uma alusão ao filme precisamos falar sobre o Kevin quer dizer se precisamos falar sobre a família do homem igualmente como o filme nós estamos falando de um certo mal-estar do mal-estar desse momento dessa crise civilizatória então eu peguei eu peguei essa exposição e chamou a atenção que ela é muito falada ela aparece em vários textos e por aparecer em vários textos inclusive pelo menos aqui no Brasil ela é pouco discutida então eu vou escrever um pouquinho a exposição porque eu acho que a questão do Otivias ficou bastante claro com a Maria Clara então uma vez que já foi dito bem o que é isso eu vou partir nesse momento descrever o que foi essa exposição tentar analisar ela um pouquinho então eu abro mostrando os dois catálogos essa exposição ela aconteceu no MoMA em 1955 ela foi desenvolvida durante três anos mais ou menos e teve a curadoria de um fotógrafo o Eduard de Steichen e a ideia dele era falar de toda a humanidade de mostrar de explicar o homem ao homem essa foi a pretensão dessa exposição ela foi uma exposição itinerante ela ficou seis meses no MoMA ela bateu todos os recordes de exposição de fotografia depois do MoMA depois de seis meses ela correu todos os Estados Unidos e fora dos Estados Unidos ela correu 68 países durante quase dez anos então ela foi uma exposição gigantesca o que hoje nós podemos chamar de uma exposição blockbuster então ela inaugura a era dessas mega exposições e nós temos que pensar também o contexto da época o contexto de 1955 da década de 50 no mesmo ano está acontecendo a primeira documenta de caça na Alemanha que vai discutir justamente a questão da arte degenerada que foi alimentada pelos nazistas e a curadoria dessa primeira documenta de caça é justamente alterar é mostrar que como que o o o o modo expositivo altera também a maneira de se perceber a a ideia a arte etc e claro aqui no Brasil em 55 está acontecendo a terceira Bienal de São Paulo são dois grandes três grandes movimentos e basta pensar que na documenta de caça e na Bienal não há fotógrafos e essa exposição a família do homem ela teve uma participação de 278 fotógrafos do mundo inteiro e é importante a gente pensar que nesse primeiro catálogo de 1955 na capa está escrito a maior exposição de fotografia de todos os tempos 278 273 fotógrafos de 68 países aí falam do curador Eduardo Steichen e do prólogo do Sandburg é importante também a gente notar que na edição de 2020 e esse catálogo é vendido até hoje ele já foi adquirido já foi vendido mais de 15 milhões de exemplares desse catálogo essa essa ideia de maior exposição do mundo ela some da capa some misteriosamente e acho que isso já dá alguma pista do que nós estamos é é é é o que aconteceu nesse meio tempo e a outra coisa é além da exposição da documenta de Kassel e da Bienal de São Paulo nós temos que pensar também que nós estamos vivendo um naquele momento na década de 50 é é o momento do pós-guerra é a ONU já tinha sido criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi ratificada em 1948 a Unesco já foi criada no mesmo ano a OMS em 49 etc então há um momento de uma certa euforia mas que euforia é essa? é uma euforia global ou uma euforia localizada né para determinados grupos e por aí vai então dentro desse contexto né e nós podemos pensar essa posição e pensando também no meu objeto que é o antropoceno na minha pesquisa anterior o antropoceno é pensado como o homem sendo um fator geológico ou seja quando esse conceito aparece em 2000 ele é pensado como um homem como um ator geológico e um autor muito letal né e o grande problema é onde que ela começa se é no renascimento com a modernidade se é com a primeira revolução industrial com a máquina a vapor mas tem uma um grupo que pensa o seguinte o antropoceno começa na década de 50 por quê? porque ali também estão tendo as grandes os grandes experimentos com bombas atômicas né e esses experimentos com bombas atômicas eles estão aumentando a radioatividade né do 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 nível de plutônio na atmosfera e isso aí é que determina as estratificações geológicas digamos assim então nós podemos dizer que a família do homem também ela não só ela está num momento de transição ela está falando pensando numa guerra que acabou etc mas também está começando um outro movimento né é bastante complicado que eu acho que deságua nesse momento catastrófico que nós estamos vivendo então essa essa capa já dá um uma pista para isso e é aí está uma foto é tirada é uma foto do MoMA é oficial do MoMA é mostrando a entrada do da exposição e em cima tem uma fala de uma personagem nós vamos ver na frente e diz o seguinte o que você acha de a família do homem era a pergunta que andava na boca de todas algumas semanas aquela exposição ao qual se dizia que a fotografia havia alcançado a maioridade enquanto meio de expressão e forma de arte o que você acha de a família do homem né então alguém está fazendo essa pergunta aí nós estamos mostrando algumas áreas interna da exposição com fotos oficiais também do MoMA nós estamos vendo uma série de fotografias de vários tamanhos né ordenadas de formas variáveis e aqui nós temos a planta baixa da exposição que ocupou todo o segundo andar do MoMA ocupou os 2.400 metros de paredes né e foi uma exposição que traz alguma coisa nova né ela é totalmente guiada é como se fosse um labirinto né quem vai visitar entra nesse labirinto aí e esses números aí cada número está mostrando um tema a exposição é dividida em 37 temas comida bebida sono amor casamento dor doença morte etc etc né e obviamente a questão da da família então essa planta baixa mostra muito bem a questão da essa exposição foi montada foi pensada e o Eduardo Steichen ele teve uma a influência dele foi essa revista que chama late home journal e essa revista que durou de 1858 até 2013 era uma revista digamos parece com a Cláudia a nossa revista Cláudia brasileira é uma revista para as donas de casa mas quais donas de casa as donas de casa brancas aspas né e em 48 a 49 12 fotógrafos da agência Magnus saíram ficaram em 12 países diferentes fotografando agricultores e a ideia era publicar isso mensalmente e como nós vemos aqui cada antes a ideia de publicar cada família foi dividida em temas então como podemos circular pelo mundo mostrando os Estados Unidos etc o Egito né África Equatorial né aqui fazendo compras né e os textos são bem frugais bastante simples e são esses fotógrafos que vão inspirar o Steyck né e podemos ver também que essa a disposição da revista parece uma fotonovela né a exposição é basicamente essa né quando a gente vê na na tela então ela tem um ela passa essa ideia de um plano né e por ser a inspiração do Eduard Steyck e ele discute com o editor da revista com os fotógrafos que participaram e muitos deles vão participar da exposição muito se diz que a exposição que foi colocada a disposição da exposição no MoMA foi a ideia de dar uma tridimensionalidade uma tridimensão a essa ideia original de sendo uma fotonovela mas vamos voltar a nossa personagem né dizendo o seguinte quem e genuidade demonstrar explicar e nos ondas desse país ainda há setores para brancos e negros e os negros quando na parte dos brancos não há lugar deve levantar-se para dar lugar aos brancos inclusive mulheres negras devem ceder lugar a qualquer homem branco que suba e não tenha onde se sentar que somos todos parecidos que ingenuidade que ingenuidade tão culpada a fictícia unidade que nos oferece o humanismo quando em muitos lugares dos Estados Unidos imperam leis de segregação racial brancos e negros não podem fazer xixi juntos nem entrar em um cinema pela mesma porta separados contudo iguais separados e raras vezes iguais quanto dano pode dizer pode fazer a ingenuidade e essa personagem está visitando essa exposição em 1955 e ela continua dizendo e naquele preciso momento nas paredes do museu apareceu em fim a família do homem tema central o núcleo central da exposição uma família da Sicília pobre e suja outra da Bechuanalândia hoje é Botsuana quase nus com os rossos pintados e descalços em uma paisagem desértica uma família americana de fazendeiros do meio oeste em sua casa com roupas sapatos fogão óculos os retratos dos seus ancestrais na parede papel de parede tapetes e móveis as fotos é desse fotógrafo Nathan Farman que contribui com cinco fotos nessa exposição da família do homem e por fim essa personagem encontra algo nessa exposição e ela fala e de repente entre tanto lixo condescendente emergiu a fotografia mais impressionante de todas que havia ali uma mãe todavia jovem ainda que esgotada pela preocupação e angústia rodeada pelos seus filhos que escondia o rosto apoiando suas cabeças nos ombros maternos famélica e suja com um gesto cansado essa mulher me parece muito mais bonita que essas sofisticadas damas que envoltas em péres e rodeadas por uma nuvem de perfume passeiam pelas ruas de Nova York essa foto é de Dorothea Lange esta sim esta eu gostaria de ter feito então eu trouxe essas falas dessa personagem para mostrar como é que essa exposição até hoje ela aprovou por bem ou pelo mal o imaginário cultural somente no âmbito da fotografia porque quem diz essa personagem é a Viviane Maier esse livro é de uma escritora alemã que se chama Bias Marru e o livro chama Uma Vida Emprestada e é muito interessante esse livro porque é uma escrita quase que joiciana um fluxo de mente então a fala é muito cortada é muito lacônica a ideia de que a Viviane Maier essa fotógrafa foi descoberta em 2007 ela dizia com frases curtas então nesse livro nesse capítulo a Viviane Maier vai visitar a exposição em Nova York e ela tem 29 anos de idade então é uma dentro dessa probabilidade não é uma biografia mas é uma maneira de trabalhar esse imaginário e trabalhar também dentro de uma visão feminista é muito interessante esse livro e aí eu mostro agora mais um pedacinho da exposição e esse pedacinho é importante que são dois momentos aparentemente iguais uma em 55 lá no MoMA e em 2013 é onde a exposição está hoje no castelo de Clervaux em Luxemburgo que é o país natal do Eduardo Steichen ele já no final da vida ele pediu ao governo norte-americano que doasse essa exposição para o país dele e é lá que ela está já foi rastorada duas vezes etc mas é importante notar que tem foto no teto as fotos são de vários tamanhos elas variam de 20 por 30 até 3 por 4 e nessa parte aí em ambas está falando da agricultura enquanto nas laterais está falando ou no chão também está falando da terra do cuidado da terra em cima na parte de cima é a foto de um homem cortando uma árvore então é bem interativa a ideia da exposição aí já é em Clervaux já não é mais em 55 já é depois da última restauração e as fotos não foram cópias novas foram restauradas em cima das que estavam aí num dos cantos do castelo está um mapa mundi onde consta todos os lugares onde a exposição andou e aí estão duas fotos da época uma da África do Sul em 1958 onde a família do homem foi visitar o país do Apartheid na Guatemala em 55 aí a exposição onde é o Palácio Presidencial no momento em que os Estados Unidos tinham acabado de dar um golpe ajudado a dar um golpe de Estado na Guatemala para favorecer os negócios somente de frutas nesse país então nós dentro dessa questão da arte da família etc do motivo nobre há uma questão de Estado de uma cultura política que se quer mostrar que se quer demonstrar mas que na verdade ela não existe e ela não existe esse fato aqui é muito interessante esse estudante Teófilos Niyokov ele é da Nigéria e em 1959 a exposição estava na Rússia em Moscou e ele foi lá e destruiu justamente as fotos ele pegou as fotos e rasgou as fotos justamente do Nat Farberman e somente essa que que retrata a família lá em Botsuana e ele diz o seguinte depois que ele ele dá um depoimento na revista na revista Afro-América a coleção retratava os americanos brancos e outros europeus em estados culturais dignos ricos saudáveis e sábios e os americanos e negros das índias ocidentais africanos e asiáticos como comparativamente inferiores em termos sociais doentes desordeiros destituídos e fisicamente desajustados os homens e mulheres africanos eram retratados meio vestidos ou luz eu não suportava ver aquilo era insultuoso indigno e tendencioso e é interessante ver que a cobertura midiática ocidental e a cobertura foi muito grande foi intensa e um dos uma das fontes associadas express que distribuía os religios para o mundo inteiro minimizou o significado político do ato de Yonkoku retratando como um ato de vandalismo de um indivíduo perturbado então o Teófalo ele passa a história naquele momento como um vândalo perturbado que quis destruir uma exposição de arte digamos assim então tem várias críticas que apareceram nesse momento a primeira delas já antes do ato do Teófilos foi o Barthes o Barthes de 57 a exposição Através do Atlântico chega em Paris em 56 no ano seguinte e quando ele vê a exposição ele fica estarrecido o que é isso e ele escreve um pequeno texto que vai ser colocado junto do livro que se chama Mitologias e daí ele inaugura uma série de críticas a essa exposição anos mais tarde a Sura Zontag vai escrever sobre a fotografia vai fazer o mesmo tipo de crítica mas toda ela baseada nos argumentos do Barthes e ela não cita o Barthes mas os argumentos são quase idênticos tem o Alain Zécula para quem não une a pessoa com o ato o Alain Zécula foi um grande documentarista um grande fotógrafo e foi também um indivíduo que chamou a atenção do Maluf o indivíduo que comprou as arcas cheias de fotos da Vivian isso tem uma qualidade fenomenal ele que chama a atenção do Maluf sobre isso e faz uma crítica muito forte chamando falando que a exposição é um arquivo etnográfico populista e instrumento do colonialismo cultural ele vai na veia ele identifica isso e ele identifica como a partir do momento que ele descobre através de vários documentos que quem estava financiando esse trajeto essa itinerância da exposição era a CIA através da agência de informação dos Estados Unidos USA em inglês e vai dizer tem uma coisa erradíssima isso aí a Coecroft ela também vai no mesmo Japazal né o Ariela Azulay eu achei surpreendente porque ela faz uma crítica ao Bartes e chega à conclusão que a exposição é o equivalente visual da Declaração Universal dos Direitos Humanos até hoje eu não engoli essa ideia da Ariela Azulay tem o Rubem Potter que é um design etc que já pega a ideia do Zécula e fala que a USA achava que o público seria mais receptivo à mensagem se não a reconhecesse como propaganda política propaganda política do que? do American Way of Life da Guerra Fria para o lado dos Estados Unidos tem essa a Tiffin Taylor que é da Letônia ela pega uma frase da Linda Lorne uma feminista da segunda geração e a Linda fala por que não houve mulheres famosas na arte e a Tiffin Taylor pega essa frase ela assume isso e diz por que não houve fotógrafos não ocidentais famosos na década de 1950 ou seja onde eles estavam se era a família do homem se era fotógrafo do mundo inteiro por que não há esses fotógrafos por exemplo na Bela Latina são apenas três fotógrafos um casal do México e um do Chile e acabou da Ásia são oito colocando um chinês um do Paquistão e seis japoneses e por aí vai essa exposição que teve 273 fotógrafos 163 eram norte-americanos 60% deles eram norte-americanos e é bom falar nisso porque o curador o Eduardo Steichen ele viajou por mais ou menos 19 países em quase 60 cidades atrás das fotografias ele fez um grande concurso ele recebeu 2 milhões de fotografias separou na primeira fase 10 mil e por fim chegou ao número margem de 503 fotografias é importante dizer que nenhum fotógrafo foi pago ou seja todo mundo foi voluntário nessa ideia ninguém poderia ter opinião sobre a maneira como a exposição seria montada foi a revelia dos fotógrafos etc e as fotografias que foram enviadas não foram não seriam devolvidas quer dizer de repente o MoMA recebeu um acervo de 2 milhões de fotografias do mundo inteiro etc etc e por fim tem a Maria Nurgoni e a Erika Nimes que trabalham uma questão muito contemporânea né principalmente na África do Sul que é a questão de exumando arquivos né trabalhando com as fotografias né como é que não só através como um tipo de comunicação mas também um sentido antropológico né então como é que os colonizadores né os imperialistas viam né os negros os nativos né e como é que isso pode ser pode e está sendo repensado e é interessante essas duas fotos aqui porque tem um dado curioso né o Satyat de Rei ele dirige um filme que se chama Pater Panchali esse filme é é um filme maravilhoso e o Martin Scorsese diz na cerimônia do Oscar que foi um dos quatro filmes que fez com que ele pensasse em seguir a carreira do cinema mas o fato aqui é o seguinte que a foto a preto e branco ela vai para a exposição como sendo do diretor do filme né em nenhum momento se fala do Subrata Mita que foi o fotógrafo do filme né e mais importante ainda do lado aqui nós estamos vendo o cartaz do filme quer dizer não há dúvida de que a foto é uma foto estilo do filme e já que nós estamos falando do colonialismo né das três fotografias sobre a Índia foi uma única feita por um indiano as outras doze todas elas foram feitas por fotógrafos principalmente europeus e eu vou só mostrar aqui alguns pedaços da crítica do Barthes que eu acho importantíssimo acho que tem que ser mais discutido né o Hal Foster diz o seguinte mitologias de 1957 é um epítome dessa teoria crítica da ideologia expor a realidade por trás das representações que é oculto ou em sentido oposto fortalecê-la com uma mistura de estranhamento brechtiniano e decodificação semiótica Roland Barthes lê várias manifestações da cultura de classe média por exemplo a exposição The Family of Men de 1955 da mesma forma que lê muitos dos mitos que apresentam crenças específicas como verdades gerais então Hal Foster né nesse último livro dele e depois da farsa ele falando da importância do livro do mitologia e chamando a atenção desse verbete sobre a exposição e embaixo o início do texto da introdução do livro não do texto e o Barthes diz o seguinte o ponto de partida dessa reflexão era as mais das vezes um sentimento de impaciente frente ao natural com que a imprensa a arte o senso comum mascaram continuamente uma realidade que pelo fato de ser aquela em que vivemos não deixa de ser a todo momento confundidas nos relatos da nossa atualidade natureza e história e queria recuperar na exposição decorativa do que é óbvio o abuso ideológico que na minha opinião nele se dissimula e abaixo dois exceto acho de extrema importância que parece muito com a fala da personagem Vivian Maia que nós lemos aqui falando atrás primeiro esse mito da condição isso já é o verbete sobre a exposição esse mito da condição humana repousa sobre uma mistificação muito antiga que consiste em colocar a natureza no fundo da história mistificação que ele denomina como sendo o humanismo clássico que postula esgravatando um pouco a história dos homens a criatividade de suas instituições ou a diversidade superficial da sua pele mas por que não se pergunta aos pais do M.T.T.L. jovem negro assassinado pelos brancos o que eles pensam da grande família dos homens e eu faço um adiornamento uma contemporaneização ou trazendo para o dia de hoje a família de George Floyd depressa-se e chega ao âmico profundo de uma natureza humana então o que ele propõe não é uma desumanização mas um humanismo progressista que trabalha ao mesmo tempo a questão da natureza e da história e não um divórcio entre as duas ou um completo apagamento da história e sobre o momento da exposição que fala sobre o trabalho ele emite essa seguinte opinião e o que dizer do trabalho que a exposição coloca entre os grandes fatos universais equiparando-o com o nascimento e a morte como se fosse evidente que se trata da mesma espécie de fatalidade que o trabalho seja um fato ancestral isso não impede de modo algum de ser um fato perfeitamente histórico em primeiro lugar evidentemente nos seus modos motivações fins e lucros a tal ponto que nunca será leal confundir numa identidade puramente gestual operário colonial e operário ocidental ele chama perguntemos também aos operários norte-africanos da Goethe-Dor que são um bairro em Paris dos imigrantes ou seja a mão de obra barata naquele momento em 1955 pergunte a eles o que eles pensam da grande família dos homens ou e eu trago essa ideia ou pergunte aos mineiros das minas de Koltan no Congo e ele termina em segundo lugar na sua própria fatalidade bem sabemos que o trabalho é natural na exata medida em que é lucrativo e que modificando a fatalidade do lucro modificaremos talvez um dia a fatalidade do trabalho era sobre esse trabalho totalmente histórico que deveriam falar-nos e não sobre uma eterna estética de gestos laboriosos então esse o texto é maravilhoso é um texto muito denso mas é muito bom eu mostro que agora alguns fotógrafos que disseram nas suas biografias que só se tornaram fotógrafos por causa da exposição tem o José Maria Ribas Prus em Barcelona dizendo em 60 pelas mãos de amigos da Bélgica descobri vocês podem ler aí mas é interessante a foto dele nu na natureza que já é uma temática completamente diferente não é mais aquela documental que vigorou durante a exposição Família dos Homens tem esse fotógrafo que eu gosto muito o Pente Samayati ele é da Finlândia e ele as exposições dele são com fotos em miniatura ele não expõe fotos em grande formato é sempre miniatura e ele diz que interessou pela fotografia embora uma das primeiras fotógrafos da Finlândia tenha sido a avó que foi por causa da da exposição e por fim o Antônio Quintana a exposição esteve no Chile esteve no Uruguai na Venezuela na Colômbia aqui na Média do Sul e foi inspirada nessa exposição que aconteceu que o Antônio Quintana que não participou da exposição claro ele montou uma exposição em 1960 que chamava O Rosto do Chile que é um que tem um catálogo maravilhoso acho muito mais interessante do que o da família dos homens porque tem um um toque progressista o Antônio Quintana fazia parte do Partido Comunista várias vezes teve fugido do país antes do do alívio ser eleito etc e depois ele morre justamente no momento em que há um golpe de estado do Pinotier na Coreia do Sul não há uma influência digamos clara mas numa revista de 2018 escrita na Coreia do Sul tem um artigo muito bom dizendo que foi através dessa exposição que houve um boom da fotografia na Coreia até então a fotografia era vista como órgão de elite algo inalcançável etc e o artigo diz que o boom dessa fotografia ela ainda pode ser é vista hoje no boom do cinema e embaixo aqui a Cláudia Andujar que chega aqui no Brasil em dezembro de de 55 ela vem de Nova York e claro que ela viu a exposição e tem um trabalho muito bom aqui no Brasil da da Erica Servis que fala sobre essa a influência da Cláudia já teve dessa exposição em Nova York mas obviamente não com aquele humanismo chinfrim mas um humanismo progressista aí teve várias influências tem esse fotógrafo que é da revista Externe alemã que ele faz essa exposição faz quatro exposições a primeira ele fala assim não é o homem explicar o homem é o homem mas é perguntar o que é o homem é importante lembrar também que essa exposição que nós estamos falando do catálogo a Cláudia Andujar ela participa dessa exposição essa primeira do lado onde tem essa mulher na capa é feita é uma exposição feita quatro anos depois e o tema é a mulher é a primeira vez que aparece esse tema específico e não só a mulher digamos ocidental aparece e não mostrando a mulher como a rainha do lar ou seja os tempos são outros estão em 68 não vamos esquecer disso tem uma foto nesse catálogo que é maravilhosa dessa Doniali Luna ela foi a primeira top model super modelo negra atualmente está passando no HBO um documentário que eu digo que é muito bom para mostrar o mal estar que foi a vida dela ela foi revelada pela Vogue e acaba sendo vetada pela mesma Vogue vai para a Europa etc e termina então a vida é muito trágica digamos assim mas a foto é maravilhosa Doniali Luna depois em 78 teve uma terceira exposição que chama Os Caminhos da Vida eu não tenho o cartálogo para reproduzir aqui mas tem em 78 é 77 que é o ano da infância para uma vida pela Unesco então o Carl Pavek ele também faz essa exposição chama As Crianças Deste Mundo de Kinder e de Isabel e aí são duas versões da mesma exposição e tem várias limitações na década de 90 o We Are The Old já tinha conhecido aquela coisa o We Are The Old sozinho tem muito tem muito a ver com a ideia da família do homem mas essa aqui é uma visão mais iconoclasta We Are The Old e We Are The Third Old nós somos o mundo e você é do terceiro mundo e que participa o Brasil participa ativamente nessa exposição e a grafia da capa é importante pensar que ela imita o catálogo de de 1955 só que eles tiram essa figura desse menino peruano desse flautista peruano e colocam no lugar foto de quatro mulheres e dois fragmentos de obras de arte na capa tem esse também do lado também a imagem do homem na arte contemporânea e é muito mais avançada porque vai dizer ela já abre para as questões mais contemporâneas a família do homem qual homem o que nós estamos falando sobre esse homem aí são os três cartazes em sufi coreano e em inglês na entrada da exposição e por fim só para dizer uma das influências mais interessantes né e é esse filme A Vida é um Dia né que foi dirigido pelo escocês o Kevin MacDonald e ambos foram exibidos no festival de Sanderson mas a ideia o que aconteceu em 2010 foi recolhimento de pequenos filmes de um minuto ele recebeu mais ou menos uns 13 mil filmes do mundo inteiro e montou a ideia que as pessoas filmassem no dia 24 de julho de 2010 né 24 horas no dia 24 de julho né ele monta esse filme a produção foi do Rio de Scott e agora dez anos depois ele faz a mesma coisa e né e foi no dia 25 de julho de 2020 né a história da terra num único dia e coincide também com a pandemia então ele é um pouquinho mais sombrio ele mostra algumas mudanças tecnológicas no primeiro de 2010 há uma participação muito grande dos norte-americanos porque a banda larga não existia numa parte do mundo e em 2020 ele o diretor falou que é numa entrevista que foi muito mais interessante essa essa última versão então é isso muito obrigado a vocês espero que vocês tenham gostado da exposição a família do homem obrigado Reginaldo é tem algumas questões aqui para pontuar em relação a essa tua fala mas primeiramente infelizmente até o momento presente nós não temos aqui a presença do doutor Mariano Claudal esperamos que ele esteja bem então vamos passar a palavra para o público já que a gente vai ter um bom tempo para para perguntas e para gerar algumas discussões aqui reflexões é queria fazer algumas tentar fazer algumas amarrações aqui com o conteúdo que o Reginaldo bem pontuou é interessante pontuar lembrar aqui que existem falas e ações assim no passado que acabam inaugurando desvios aos protocolos e para essas ações no caso da exposição The Family of Men o desejo de reunir sobre um mesmo teto a diversidade importante pontuar que a diferença aqui propalada ela é pensada como uma reconfiguração mesmo dos modos de vida das relações desacelerar deserarquizar como bem pontuou Maria Clara pensar em malhas não somente pensar em redes se a gente for pensar hoje que malhas estão ligadas às questões fúngicas as redes quando são quebradas elas não se revigoram mas as malhas sim então essas conexões elas se modificam como passadas décadas hoje temos modos assim de distribuir conceitos europeus e norte-americanos como a gente vem vendo a partir de uma fala contundente local com outros modos de circulação produção recepção não somente no ativismo mas nas redes de comunicação das produções indígenas afro queer feministas uma outra questão pontuada aí pelo Reginaldo são as camadas o que esconde os motivos nobres qual o leite motivo encontraremos nas subcamadas dessas falas que com o passar dos tempos nos levam a repensar exposições conceitos e a origem desses conteúdos sem mais delongas eu gostaria de passar a palavra para o público eu tenho também uma questão para fazer para vocês mas já chegou aqui uma pergunta do Humberto SC eu não sei se ela está direcionada a um de vocês mas eu imagino que esteja direcionada para os dois participantes da mesa como estabelecer um diálogo com o cidadão comum orientado por padrões tradicionais conservadores e gerar transformação o ativismo artístico está preparado para lidar com esse problema sem agravá-lo fica aí a questão para vocês quem gostaria de iniciar a resposta eu posso falar um pouquinho na verdade assim eu agradeço Humberto a sua pergunta e é uma pergunta que eu também me faço o tempo todo né como estabelecer esse diálogo eu sei que o binarismo causou uma inflamação muito grande e uma distância muito grande entre as pessoas que querem discutir genuinamente questões sociais e problemas né que são contundentes à vida humana e de um outro lado uma um um ecocentrismo uma dificuldade de de perceber o outro né eu venho me perguntando isso já faz mais de cinco anos e eu não tenho uma resposta eu acho que a resposta para a sua pergunta é uma resposta que não existe assim porque é um conflito né acho que até o professor Ricardo pode nos responder com muito mais propriedade até do que eu porque o professor Ricardo tem uma pesquisa sobre conflito que me interessa muito inclusive é uma das pessoas que eu cito na minha tese porque a gente está com dificuldade de lidar com o conflito atualmente né e dificuldade de de perceber o conflito porque é muito fácil só é cancelar o sujeito né eu não gosto que ele fala eu cancelo e eu vou seguir minha vida aqui sem muito menos permitir que isso me atravesse né e aí quando o Ricardo traz essa questão do conflito me interessa justamente por causa disso assim porque nós estamos preparados para perceber o conflito para conviver com o conflito quando você pergunta se o ativismo artístico está pronto para isso sem agravar a situação eu acredito que não não está porque quando a gente está falando de ser humano a gente está falando de emoções e as emoções presentes nesse contexto elas passam pelo indivíduo e vão para o contexto social e aí é muito difícil lidar com isso sem permitir que o conflito apareça então se a gente não está disposto a se relacionar a partir de uma percepção do conflito de uma autorresponsabilização um do outro né eu me assumo como responsável por esse conflito também por não querer enxergar também por estar com dificuldade de entender o outro também a partir desse momento não tem como responder porque a gente não está preparado e aí o que você acha Ricardo é é Reginaldo gostaria de pontuar alguma questão em relação a pergunta o que eu pensei em relação a essa essa pergunta tem a ver com uma coisa que passou por essa pesquisa sobre o a família do homem que vai continuar eu comecei a pesquisar e estou gostando muito de continuar em cima dessa desse desse objeto e somente porque ele tem uma influência continua contínua né e de uma certa maneira eu gosto muito da ideia de que ela inaugura se você pensar a a a a ideia de que ela inaugura essa catársula que nós estamos vivendo agora mas pensando na pergunta especificamente tem alguns autores que falam o seguinte há uma inflação de imagens isso não é um tema de agora ah nós estamos vivendo um mundo de de excesso de imagens não é uma questão contemporânea o Walter Benjamin lá na a pequena história da ele fala sobre isso o Bartz lembra que essa era uma questão no fim da idade média as igrejas góticas né com seus vitrais esculturas nos porcos etc se comunica com uma população que em sua maioria era analfabeta através de imagem né eles compreendiam as passagens da bíblia etc o que ele devia fazer a ética que eles tinham que seguir através das imagens agora a Camille Paglia ela chama atenção o Inácio Araújo também chama atenção e vários outros autores que o que acontece hoje é é a questão do analfabetismo visual e isso é uma coisa que passa pela educação e eu vou explicar mais ou menos o que é isso desde que começou a aparecer o vídeo em sala de aula etc eu vi os meus colegas e quando não queria dar aula dava um vídeo é descanso ou seja você pega um vídeo etc mas assim o professor não tem a menor ideia de como é que a imagem é feita passa pro aluno qualquer coisa etc e então há essa fruição de imagem que faz com que cada vez mais por exemplo a Camila Pagra fala assim isso está levando o seguinte as pessoas abandonarem as belas artes ninguém mais quer saber de nada é tudo todo mundo está abraçando esse indivíduo esse individualismo que a a professora chamou atenção aí e isso eu gostaria de pontuar também quando ela fala sobre a questão da exclusão e eu sempre penso a exclusão é expulsão as duas coisas são sinônimas quando você está falando de exclusão você está expulsando pessoas então eu penso o seguinte é pensar nessa questão educacional o que seria porque a imagem é até uma gramática claro ninguém tem cara se ater à gramática mas se não houver esse tipo de discussão de diálogo e novamente falando do conflito que ninguém está pensando no conflito e pensando no ranciero democracia é desentendimento é conflito se não houver conflito nós não estamos falando de democracia estamos falando de outra coisa dessa cultura do cancelar que a professora chamou atenção me lembrou que nós estamos vivendo num momento fascista essa cultura do cancelar era fascismo puro por que que todo mundo fugindo do conflito? conflito é democracia por definição se não houver conflito está no termo democracia então é essa a pergunta complicada para um momento bastante complicado um momento cabuloso digamos assim vocês falaram questão da das relações de como por vezes essas relações elas não são aceitas em sua em sua legitimidade né o existe um pesquisador que eu utilizei muito assim utilizo até hoje nos textos chamado Humberto Maturana vocês devem conhecer ele fala que a legitimidade do outro ela perpassa por questões hierárquicas questões de aceitação de crises de dissensos né e quando a gente se nega a aceitar que existem existe isso em cada mundo que a gente se aproxima no caso de cada pessoa a gente nega essa legitimidade a gente nega a legitimidade do outro quer dizer todo esse 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 universo que segue cada um e aí ele pontua não é ter um mundo sob o outro isso é um processo hierárquico mas é ter um mundo com o outro então é complicado porque a gente a gente vive numa sociedade anti-conflito né a gente cresce não podendo brigar discutir com os nossos irmãos com os nossos pais e com as nossas mães não estou estimulando o conflito né mas nós não aceitamos o conflito como algo pertencente à esfera humana né a gente tende a colocar debaixo do tapete ou a gente tende a não falar na hora certa deve ser falado né tende a utilizar muito o análise que está nessas horas mas assim e a gente está sendo convidado né tu falaste muito bem aí sobre a questão sobre o Rancière né que se não houver crise ou dissenso né que é uma palavra que ele utiliza bastante junto com o outro pensador europeu se não houver dissenso não há política né só há política no momento em que a gente aceita os dissenso e eu acho que o momento que a gente está passando agora é o momento que nos convida a estar no olho do furacão estamos tendo que lidar com essas questões que geralmente são questões espinhosas que não nos levam a ficar muito confortáveis é eu não sei se tem mais alguma questão aqui eu tenho uma para fazer para vocês mas eu não estou vendo não estou vendo questões aqui no chat então eu vou pontuar aqui uma questão que seria para os dois né tem a Clara pergunta para você acho que você não escutou escrito aqui no chat não era exatamente para ouvir o Ricardo falar mesmo sobre o conflito sobre a questão do conflito sim então essa pergunta aqui vai para vocês dois tá temos atualmente muitas ferramentas disponíveis para mediar a relação com discursos de dissidência ou de fato as relações que não estão no momento em que surgem não estão muito de acordo com os protocolos do sistema da arte contudo como é que vocês percebem essa cooptação desses mesmos discursos pelo mercado e pelo capital a gente vê isso seria uma questão tratada pelo Mariano enfim nós estamos vendo assim o quanto de capital social nos editais nas falas nos discursos esse conteúdo ele gera o sistema da arte mas assim como é que fica essa cooptação quando a gente percebe que esses discursos já estão sendo cooptados e de certa forma esvaziados por um sistema que é extremamente mercantil que é extremamente antropoceno está sendo transformado em objetos em coisas em produtos de consumo e falando em cuidado falando em dissidência ausência de conflito como é que vocês percebem essas questões quer primeiro o Reginaldo dessa vez pode começar tá eu na verdade eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta mas eu acho que está tocando em pontos bastante delicados e inflamados e ainda sem respostas e eu acho que a primeira pergunta ela vem pra dar a primeira pergunta ela ela nos ajuda até a responder essa segunda porque eu percebo que existe uma necessidade de viver isso né de experienciar essas esses conflitos mas não só esses conflitos mas as contradições existem muitas contradições no contexto da arte e aí quando a gente está falando de uma relação ativista que que muito pouco tem a ver com o mercado que é um mercado que se alimenta do capital a gente percebe uma contradição né uma contradição em que existe um desejo genuíno de se discutir uma verdade na arte uma relação que está completamente conectada com movimentos sociais e de uma importância social que precisa ser discutida e de repente existe um mercado que se alimenta disso e fala disso e se constrói a partir disso mas que também tem suas próprias contradições inclusive contradições de maneira de comunicar de maneira de se relacionar e aí a gente está falando quando você usa o termo capital social eu acho ele importantíssimo porque ele na minha opinião é uma coisa muito presente aqui no Brasil inclusive de que às vezes aquilo que você tem de capital social é muito mais valioso do que o próprio recurso financeiro que vem do investimento de por exemplo fazer uma expressão ou comprar uma peça de arte o capital social ele vai sendo construído não só dentro do âmbito artístico atualmente com as redes sociais ainda está muito mais forte porque se você não tem 10 mil seguidores a gente nem vai ler seu currículo para poder pensar que o seu trabalho tem valor e aí eu estou falando de uma camada bem densa que é a camada só da rede social mas a arte não habita só esse lugar a arte se você não tem um Instagram você não não é considerado e isso para mim é muito sério porque a gente está entregando o nosso o nosso poder para uma empresa específica norte-americana que domina o mercado tanto ou uma empresa chinesa que domina o mercado então isso é muito preocupante a gente tem uma ingenuidade quando a gente permite que é esse tipo de mecanismo que nos faça valorizar ter valor o nosso valor passa por esse tipo de mecanismo então a gente precisa repensar isso a gente precisa ser mais cuidadoso em relação a isso mas eu acho que eu fugi um pouquinho da sua pergunta quando eu falo sobre esse assunto eu falo que existe um uma experiência que está sendo muito nova para todo mundo e aí de novo falar da da importância de vivenciar isso eu eu admiro a resposta que o Reginaldo o professor Reginaldo deu para a gente justamente porque quando ele fala de que o cancelamento é fascista e que a gente precisa do conflito para praticar a democracia quando a gente percebe isso e a gente se percebe cancelando o outro a gente está aqui politicamente ativo mas eu não vou falar disso agora com você eu não quero ser honesto eu quero citar um livro de uma profissional muito interessante que é a Bel Rux que a maioria de vocês devem conhecer ela tem um livro que chama Tudo Sobre Amor e esse livro estou recomendando ele para o planeta inteiro porque ela fala de ela define o amor como ação e aí nesse caso o amor para mim é o cuidado e para ela também ela é uma uma escritora feminista também principalmente do feminismo negro nos Estados Unidos e aí ela define o amor e um dos termos que ela usa é que o amor é honestidade e aí se a gente não dá conta de lidar com o outro a partir de uma relação honesta a gente não está nem considerando o amor ali naquele diálogo então não tem como ser genuíno se não for honesto não tem como ser genuíno se eu não tiver coragem de falar aquilo que eu preciso falar então por isso que eu digo que esses conflitos eles estão emergentes e porque eles ainda não estão resolvidos em nós né como sujeitos então quando eu falo de um mercado de arte que quer uma arte ativista que quer uma arte politizada que quer uma artista que foge né do conceito europeu de homem branco colonizador mas que está atendendo a demanda de uma instituição que é uma instituição que tem toda essa política eu estou falando que a gente precisa começar a ser mais honestos uns com os outros assim e perceber que eu preciso falar aquilo que me incomoda eu preciso falar com aquele que precisa ouvir e aí eu acho que os conflitos vão se diluindo e passa a ser democrático né como a gente comentou anteriormente ótimo eu estava pensando em complementando o que a casa disse é você fala muito em poética a poética a minha poética o meu trabalho estou fazendo isso a poética do artista etc na verdade o que é a poética a poética é a visão de mundo é a maneira como o artista vê o mundo como é que ele lida com esses problemas com esses conflitos com as questões do mundo e isso é visto aonde na arte ele tenta imprimir isso na arte então a arte o artista ele tem digamos assim um embutido em si mesmo uma questão muito atitudinal digamos assim eu estava pensando ontem a responsável de poesia do New York Times que ganhou o Pulitzer no ano passado ela pediu demissão diante dos editoriais do New York Times em relação a questão de Gaza e ela justifica o seguinte eu sou uma poeta e obviamente a minha maneira de ver o mundo a minha ação a minha postura eu não posso ser conivente com certas coisas e trazendo para aqui perto pertinho da gente a questão por exemplo e isso me incomoda muitíssimo não só mas eu vou dar o nome a questão dos artistas brasileiros mineiros vizinhos com a Vale há pouco tempo em Ouro Preto há 3 mil e tanto primeiro festival de arte contemporânea patrocinado por quem? pela Vale quando eu estou trabalhando a questão da família do homem eu estou pensando nisso está tudo ali não precisa de ou seja como é que um artista ou uma pessoa que está incomodada que está tentando numa pensando no outro ele vai deixar isso para um lado quer dizer é complicado as pessoas que estão sofrendo há 8 anos de Mariana em toda a bacia do Rio Doce lá em Brumadinho etc estão lá sendo feitas de trouxa e os artistas ah mas por que etc etc por que a Vale não está isolada a fundação Vale não está isolada o centro cultural da Vale não está isolada e por aí vai então quando a Clara estava dizendo sobre a questão do capital social que você pensa estava pensando o que está capturando o que é capturado no sujeito é a sua subjetividade ou seja quando a gente está falando dessas empresas de tecnologia que estão capturando o que as nossas subjetividades é basicamente isso ou seja os dispositivos estão aí capturando o tempo inteiro essa fala nossa aqui está sendo capturada para o que para inteligência artificial está criando uma memória minha que eu não tenho o menor controle não sei para onde que vai porque vai daqui a pouco eu estou recebendo aqui zap sei lá de onde porque alguma coisa que eu falei aqui deve ter atraído algum vendedor de alguma porcaria é um negócio muito complicado a gente não pode ser ingênuo nessa questão das redes sociais não eu penso muito nesses indivíduos acho que é um movimento muito importante que está acontecendo das pessoas que estão correndo da tecnologia eu estou acompanhando esse movimento e estou achando muito interessante ou seja é possível viver fora da tecnologia com instrumentos não inteligentes eu lembro eu sou da época eu tinha um telefone que não era inteligente tocava enfim por aí vai acho que é isso que eu tenho que eu tenho para falar sobre essa questão que você levantou queria agradecer aqui a fala tanto do Reginaldo quanto da Maria Clara e chegou aqui algumas informações sobre o Mariano tenho contato aqui com ele infelizmente houve um ruído de comunicação em relação aos horários de participação de cada um infelizmente não vamos poder abrir espaço aqui para a fala do Mariano estamos aqui às 9h45 ainda resta uma pergunta mas eu oriento que a pessoa em questão entre em contato eu acho que é uma pergunta direcionada para a Maria Clara entre em contato com a Maria Clara e assim para solver essa dúvida aí então vocês gostariam de falar mais alguma coisa assim uma fala final ou eu posso encerrar essa live acho que é bom falar pontuar um finalzinho dar um laço final o presente primeiro que eu gostei muito de ter participado aqui desse diálogo desse diálogo impertinente eu acho que eu gosto desses diálogos impertinentes e o que eu espero é ter trazido pelo menos a curiosidade das pessoas de ir atrás de ver o que está atrás dessa exposição por que ela é tão importante até hoje por que ela é falada por todos os intelectuais eu sempre vejo todo mundo falando ah eu li sobre a fotografia da Zontac ninguém fala está escancarado por que não se fala dessa exposição e ela é tão importante ela está influenciando o estilo museístico até hoje é impressionante ninguém conseguiu sair daquilo que ela inaugura ninguém o negócio é importante e nós estamos falando do momento e aí eu estou lembrando aqui da Rita Stoyer que é o momento que o museu está em crise está em crise não só por questões de pensamentos decoloniais etc mas também por uma questão do movimento do capital o capital está colocando todos os bens culturais em containers ou seja se tornou uma mercadoria valiosíssima que nem acesso ao museu é possível a história fala muito bem disso acho que o Ricardo conhece bem essa 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 denúncia dela é importante então o que eu espero disso aqui é que tenha trazido pelo menos uma uma curiosidade pensar nessa exposição como é que todos os nossos atos têm repercussão ou seja eles não são neutros não há neutralidade como a Clara falou lembra a questão da ética a ética nunca é neutra você sempre está pendendo para algum lugar então não é por causa disso neutralidade é impossível nesse mundo acho que se tiver se nós tivermos aqui despertada curiosidade nos acompanhando eu acho que estamos no caminho certo e agradeço o convite a participação é um prazer ter que conhecer a Clara esperando que a gente continue dialogando ter mais contato e etc obrigado Reginaldo Maria Clara a gente tem mais uns três minutinhos caso queira dar uma última palavra eu quero agradecer também agradecer não só o convite mas de ter a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo e nesse diálogo tão interessante adorei conhecer você também Reginaldo acho que a gente pode continuar conversando também Ricardo já é um parceiro de muitos anos de muitas histórias eu admiro também muito o seu trabalho e agradeço de estar aqui espero ter contribuído com com o seminário em si mas também com as reflexões que a gente pode tirar desse assunto que é um assunto muito rico muito importante e que precisa ser debatido então é isso agradeço demais então fechando aqui essa mesa redonda agradeço a participação em nome da escola Guignard Universidade do Estado de Minas Gerais participação da mestra Maria Clara Rocha e do doutor Reginaldo Cardoso espero que tenha sido proveitoso para todos vocês que estão aí nos acompanhando e sem mais convido vocês a acompanhar a próxima mesa dentro do 25º Seminário de Pesquisa e Extensão da Escola Guignard até a próxima gente obrigado até mais um abraço um abraço a todos e aí e aí